Fala aí galera, beleza? Trazendo mó vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia de CV3 aqui ó Um ataque que eu tô usando e tô mitando, tô mitando demais com a Super Bruxa Só aqui é que você vai ver Cara, é muito forte, pode utilizar aí ó, que você vai mitar demais É Super Bruxa com Feitiço de Raio Cara, é muito da hora mesmo E eu peguei o esqueminha de utilizar e tô mitando bem Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota Desde já agradeço de coração Eu nunca te amo Eu vou mostrar aí como que é executado, como fazer as entradas Pra utilizar essa estratégia É só você fazer igual aí ó Pegar o layoutinho top que dá pra você utilizar a Super Bruxa E fazer o mesmo esqueminha aqui que eu vou utilizar, que eu vou mostrar pra você aqui ó É só fazer igual cara, pode usar aí que você vai petezar geral Eu vou começar com o PT nesse layout aqui ó Com a Super Bruxa Esse ataque aqui é utilizando o Super Bruxa com Feitiço de Raio A ideia do ataque é ó Usar os raios pra você quebrar um dano lateral E já pra afunilar E afunilar a outra lateral com a barraca Ou mesmo com a barraca e o rei E joga a Bruxinha pro centro Veja só Igual aqui ó Eu poderia soltar aqui no meio E pegava essa torre arqueira A torre do mag e a TI E eu já afunilava Só que essa X-Besta Quando um bonde passasse aqui Que eu entrei aqui Essa besta ia ficar ripando minhas tropas Aí qual que eu fiz? Eu usei o raio aqui ó Joguei bem no meizinho aqui ó Eu joguei aqui no meio Que eu peguei a X-Besta Peguei a torre do mag e peguei a TI Eu peguei esse aqui ó Aí eu fiz um Gordião Alk aqui ó O Gordião Alk Entrei com o Gordião aqui ó As curadoras Que ele já pega a torre arqueira E já pega essa defesa aqui ó Já afunila ó Aqui já não vai ter mais condição ó Aí eu utilizei a A barraca aqui ó Soltei a barraca aqui Que a barraca pega aqui A P.E.K.K.A vem né E os magos limpam isso aqui ó Ó o Gordião Mais os raios limpa ali A barraca limpa aqui ó Eu entrei com o rei aqui ó E joguei o pulo Joguei um pulo aqui e outro aqui ó Aí entra com a Super Bruxa aqui ó Aí não tem pra onde rodar ó Porque a A barraca pega aqui O Gordião já afunilou o bonde ó Cai pro centro Exatamente Então a ideia do ataque é essa Vou fazer o ar de um alco em uma lateral Igual aqui ó Sempre quando tem TI Pegando a TI Então onde você pega o curraia Quebra o dano Só uso Faz um ar de um alco rapidão Só pra limpar Pra não deixar o bonde rodar E usa a barraca Mas o Ou o rei Pode utilizar o rei E a barraca em uma lateral dessa ó E joga o bonde pro centro E eu utilizei a campeã Nessa lateral ó Porque como eu peguei bruxa Na barraca E as bruxinhas vai vindo Nessa lateral ó E o bonde caindo aqui pra dentro Eles vão pegar isso aqui ó E essa lateral vai ficar ó Aí fica como as bruxinhas Vai vindo aqui ó Aí eu entrei com a campeã Nessa lateral aqui Pra pegar essa defesa Se você pegar a moralzinha E utilizar aí Cara ó Você vai imitar demais Eu vou mostrar aqui Como que é a ideia do ataque Mesmo se o layout Foi diferente Mas a ideia é a mesma Ó Eu vou jogar 5 raios Bem aqui no meio ó Jogando aqui no meizinho Eu pego ó Ó tá vendo ó Joga 5 raios E um terremoto Ó Eu peguei a torre do mago Vou pegar a TI E a X-Besta ó Ó Já quebrei o dano lateral ó Ó Só tenho um balãozinho tértico Vou entrar com o gordião aqui Já pra Pra limpar isso aqui ó Porque aí vai ficar pouca coisa O gordião se demorar O ar de um algo Você fazer um ar de um algo demorado Aí dá feio time O objetivo aqui Era pegar só essas condições Pegando aqui Pegando essa torre arqueira Eu já quebro o dano lateral Já afunilo Já entrei com a barraca aqui ó Como eu peguei É melhor pegar Quando tem muita condição aqui Eu peguei bruxa Ó Aí eu soltei o rei aqui ó A bruxinha Mas a A PEC e os magos Já afunilam aqui Pra não deixar as bruxas rodarem Nessa lateral É mesmo? É? Ó Tá vendo que já afunilou o top? Eu jogo o pulo Ó Soltei um gigante Pra tancar né Pra bruxinha já entrar Sem tomar dano Ó Tá vendo? A barraca afunilou aqui ó Tando afunilado aqui ó Ó Eles não vai rodar pra cá ó Ó Vai cair aqui pra dentro Aí como só tem uma fúria Joga a fúria No centro de vila aqui ó Eu dropei outro pulo Joguei o veneno no castelo E usei o poder do gordião Ó As bruxinhas aqui ó Vai pegar essa condição As bruxinhas A barraca abriu As bruxinhas saiu E pegando aqui ó As bruxas vêm pro centro do layout Olha aí Tanto que é de boa Ó A bruxinha vai pegar aqui ó Aí elas caem aqui pra dentro Não tem como as bruxinhas rodar Ó Ó Como ficou essa defesa aqui E a disseminador já tava Já tava batendo as minhas tropas aqui Eu entrei com a campeã ali em riba ó Aqui em cima Porque Vai ficar essa condição pra trás ó E a campeã pega ó Ó Chegando aqui ó Já o pulo já tem acesso pro disseminador Ó A bruxinha aqui da barraca Vai imitar nessa lateral ó Vai pegar tá Essa torrequeira e já era ó Ó A campeã ali ó Já limpou top ó Só tem um maguinho já ir pra ir limpando Porque se vacilar nesse ataque aqui Cara Dá a feitar É um ataque super forte Mas tem que tomar muito cuidado aí ó Se vacilar É Acaba o tempo de você tacar as bruxas tudo a vivo No ataque Ó Usei o poder da rainha Peguei a última TI Quando chegou aqui Eu falei Agora já era Eu ainda tinha um maguinho infesteiro na mão Olha aí A rainha agora As curadoras foi curando a rainha Olha Só que é lento cara Você fica assim Nossa Será que vai dar Será que vai dar Eu achei que ia dar PT tranquilo E no finalzinho Eu comecei a ficar com medo Fala sério Vai dar a feitar Porque no outro ataque eu usei O primeiro ataque eu usei aqui nessa guerra Eu tirei 91% E ficou um monte de bruxa viva Aí eu já soltei um maguinho aqui Esse maguinho eu acho que eu vacilei Eu poderia ter soltado ele aqui ó Porque como o bonde já tava aqui ó Eu poderia ter soltado aqui ó Aí aqui já tava piscando 15 segundos É 12 É 12 eu falei caramba Mas olha aí cara Ó Rainha viva ó Tinha um Duas Cara 4 bruxa viva Olha só De 5 tinha 4 viva Olha pra você ver o tanto que é forte Olha Se eu usei 5 bruxa No outro ataque eu usei 4 Aliás As tropas essas daí ó Cara Pode utilizar aí ó Treinar Quando você pegar a moralzinha de utilizar Vai ser sucesso Cara Show demais Eu gostei demais O outro PT foi nesse layout aqui ó Esse aqui tava canseiro de utilizar a super bruxa Mas sabendo utilizar certinho cara Dá PT Às vezes não É só você pegar a moralzinha aí ó Treinar Quando você pegar a moral de utilizar É GG Aqui ó Qual foi a minha ideia Ó Pegar essa TI Jogar o raio aqui ó Pegando esse canhão A torre do maga E essa TI Eu jogava aqui no meio Jogando aqui no meio E pega isso aqui ó Fazer um Um ar de um álcool aqui rapidão ó Pra pegar essas outras duas defesas Pra dar um afunilamento Entrar com a super bruxa aqui ó Entrar com a super bruxa aqui ó Porque como o muro aqui tá aberto Eu preciso usar só o pulo Só aqui ó E aqui eu tenho que tomar cuidado ó Porque Se eu não afunilo essa lateral O que que vai acontecer? Quando as bruxinhas vêm aqui Elas vão rodar tudo aqui pra fora ó Que merda hein Igual aqui ó Só entrando com as bruxas aqui ó Com o bonde aqui Jogando pulo aqui Tem que tomar cuidado com essa lateral aqui ó Eu usei o rei Sortei o rei nesse quartel O rei limpou aqui ó Que limpando aqui As super bruxas vindo aqui Elas entram aqui por um do CV ó Aí eu utilizei a barraca aqui ó Pra pegar essas outras defesas aqui ó Se não as bruxas que vinham aqui Do porcento de vila Elas rodam pra cá ó E aqui eu já entrei com a campeã rapidão Antes da barraca abrir Eu já entrei com a campeã Pra pegar essas defesas ó E joguei como tinha um pulo aqui ó E não tendo defesa aqui As bruxas caem aqui pra dentro ó Caindo aqui pra dentro Eu usei o outro pulo aqui ó Parece complicado cara Mas é de boa ó Pega até aí com os raios Faz um ar de um alco aqui ó Fica menos dando batendo Porque se fazer aqui A TI ri pra ele Então pega a TI Ó Pegando aqui Não tem aqui essa lateral Não tem perigo de rodar E nesse aqui eu já usei ROGS na barraca Porque ó O que acontece Eu uso na barraca aqui Pra ajudar a limpar Essa TI aqui ó Se eu pegar a bruxa Ou alguma outra tropa Na barraca Essa TI fica em pé E as tropas que tá aqui no centro Não tem alcance Pegar essa TI Então teria que ser ROGS Quando a barraca abrir O ROGS pegar essa TI ó Mas se você analisar certinho O que você vai fazer E executar o que você planejou É PTI ó Facilmente Eu vou mostrar aqui Como que foi a ideia Pode usar cara É forte demais Eu chonei nesse ataque Vou mostrar aqui ó Pra você ter a ideia Ó Os 5 raios jogando aqui ó Na bunda da No meio aqui ó Pega ó Ó Já quebra o dano Ó Pegou a TI Faz um ar de um álcool aqui ó Pra pegar essa torre Aquele e o canhão E afunilar Ó O balãozinho teste As curadoras no guardião Ó Já vai pegar isso aqui ó Ó Aqui como tava longe Eu já soltei uma Uma super bruxa aqui ó Já pra ir afunilando Essa lateral Ó Espera ó Espera pegar Antes de você entrar com o bond Porque aqui Se eu entrar igual louco Com as bruxas aqui ó Aí as bruxas Vêm pra pegar esse depósito E vêm pra cá Elas caem aqui pra fora Então teria que pegar Pra ao menos Um desses depósitos Eu vou esperar Pegar isso aqui ó Porque quando o bonde Tiver aqui Ele tem alcance Pra pegar isso aqui Não vai rodar Vêm pra paz besta Ó Quando tava quase pegando Aí eu soltei uma super bruxa Ó Longe do alcance Já pra ir afunilando Ó E agora que pegou Eu já entro com o bonde ó Preciso jogar o pulso Só aqui em cima Da besta ó Ó Quando o bonde Tiver chegando aqui Eu vou entrar com o rei Nesse Nesse quartel Ó Tá vendo que Olha o tanto de bruxa Que vinha aqui ó Se eu não pegar aqui ó As bruxinhas Vêm aqui pra fora E dá merda Agora tá na afunilada As bruxinhas Vão entrar nesse corredor Ó Super bruxa Os caveirão Ó Soltei o jogão veneno no castelo Entrei com a barraca aqui rápido Ó Pra afunilar E aqui eu fiquei meio com medo Da Das bruxas rodar pra cá Eu já entrei com a campeã Quando chegou aqui Eu fiquei com medo Ó Já entrei com a campeã Pra pegar essas defesas rápidas O mais rápido possível Pros caveirão E nem as bruxas Vim pra essa lateral Ó E deu certo A campeã pegou ali A antiaérea E pegou o canhão As bruxinhas voltou E vai pular aqui ó Pra esse compartimento E a barraca vai abrir E vai sair os rogs ó Ó Usei o poder da campeã Não vai conseguir pegar a TI Mas os rogs que veio ó Tá vendo Se eu não pego os rogs Tinha dado merda Ó Os rogs pegou a TI ó O objetivo dos corredores Era pegar essa TI E já era Eu joguei o pulo ali Pra ter acesso pro disseminador O bondo Aqui quando tem muito dano batendo Só que ele fica distraído Nos caveirão E fica batendo nos caveirão E as bruxinhas A super bruxa Vem e E Pega rapidão A rainha ainda viva ainda Olha Ainda tinha um monte de bruxa viva As curadoras curando Já era velho Essas bruxas Elas tem muita vida Os caveirão Muita vida E ainda as curadoras curando Cara É GG Olha ali Rainha viva Ainda tinha parece que era Três bruxas Um monte de caveirão E o rei Com a metade da vida Você é louco cachoeira Guardião ainda Olha o tanto que é de boa Três bruxas viva Cara pode utilizar esse ataque É forte demais Se você pegar a moralzinha E utilizar aí Você vai dar PTI Facilmente Olha Essa aqui eu já usei Quatro bruxas Então é isso aí A ideia é essa Pode utilizar quatro bruxas Ou cinco Depende do layout Você precisa de uma tropinha Pra limpeza E você faz com quatro bruxas Mas se não precisar Muita limpeza Faz cinco Pode usar aí Que é sucesso Então é isso aí Pode usar a super bruxa Que é sucesso Espero que tenha gostado E que tenha te ajudado A ter alguma noção De como utilizar É só fazer a mesma ideia É só usar O conceito do ataque Pode ser qualquer layout Mas a ideia é sempre a mesma E treinar E correr pro abraço É, tá bom Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Pro crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tamo junto